Olá, meus amigos e amigas, bem-vindo e bem-vinda ao canal NPDog, Alimentação Natural para Dogs. Meu nome é Edgar Gomes e vou falar sobre um tema muito importante, que é a alimentação natural para cães com convulsão ou epilepsia. Esse é um tema que pode, e eu acredito que esteja te chamando a atenção, porque eu mesmo, eu lembro da faculdade, nunca me falaram de uma associação nutricional entre esse problema da epilepsia ou convulsões e a alimentação. E existe um link direto entre elas, e eu vou passar dicas preciosas aqui para você, nesse vídeo, sobre isso. Então, acompanhe aí, eu acredito que seja um vídeo que vai ficar mais longo do que os vídeos normalmente ficam, mas quando você tiver um tempo aí, você assiste, porque são informações muito importantes, que talvez não sejam úteis para você agora, mas podem ser um dia, ou vão ser úteis para alguém que você conhece, que tem um cachorrinho que passa por esse problema. Porque esse é um problema muito grave, é um problema que assusta, né? Quem tem um cachorro passando por uma crise epiléptica, tendo convulsão, ataque, é algo desesperador, essa é a verdade. E muitas vezes o cachorro está ali recebendo um tratamento, recebendo uma medicação e nunca melhora. Sempre tem que aumentar a medicação, nunca consegue diminuir a medicação, que a ideia é ir retirando a medicação, e às vezes é algo que está na alimentação, que o cachorro está recebendo ali e que está prejudicando o tratamento dele. Então, eu vou falar para vocês aí dicas importantes com relação a isso, e no final também vou falar sobre um petisco especial para cães que têm epilepsia. Pode ser dado também para cães saudáveis, mas para cães com epilepsia, ele é muito bom porque ajuda a proteger o cérebro. Tá certo? Então, bora lá! Então, essa é a minha formação, sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, e fiz mestrado lá no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da USP. Esses são os livros que eu já publiquei, os links estão na descrição, e os cursos também que eu já publiquei na Udemy, e os links estão na descrição com descontos. Então, vamos lá! O que é a epilepsia? Eu vou falar aqui no começo do vídeo, mas antes disso eu já vou dar uma boa notícia. É uma doença que não necessariamente piora com o tempo. Não necessariamente ela vai piorar. Então, vamos tentar tratar, vamos procurar alternativas. Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam ali envolvidas emocionalmente com o animal ali em sofrimento e pensam na eutanásia. Eu já tenho outro vídeo aqui no canal que eu falo com relação à eutanásia. Eu sou contra a eutanásia. Na maioria dos casos, eu sei que o animal quer sobreviver. A pessoa que tem ali um animal, que é tutor ali do animal, quer que o animal sobreviva. Então, vamos procurar soluções. A gente não pensa em eutanásia para humanos. Por que a gente vai pensar para o cachorro? Para mim, isso não faz sentido. E as medidas que eu vou ensinar para você aqui nesse vídeo vão ajudar muito aí no tratamento do seu cachorro que está com epilepsia ou com convulsões. O que é a epilepsia? Vamos pensar que o cérebro é como se fosse a placa-mãe de um computador. Uma placa eletrônica como essa daqui. Tem esses desenhozinhos e tal. Tem os chips, tem esses caminhos aqui eletrônicos que eu não sei o nome. Mas enfim, é mais ou menos isso. E aí, quando o cachorro ou mesmo uma pessoa tem um ataque epiléptico, é como se desse um curto-circuito em algum ponto dessa placa. Aonde? Não sei. Pode ser aleatório. Pode ser ali em qualquer lugar. E aí, será que vai dar um dano depois? Pode ser que aconteça. O meu cachorro, por exemplo, o Donald, que faleceu em 2014, ele teve um ataque epiléptico. Alguns, na verdade. Quando ele estava ficando mais velhinho, no início ele começou a definhar depois disso. Então, logo depois do primeiro ataque, dos primeiros ataques que aconteceu, ele ficou cego. Ele ficou cego por conta de um ataque epiléptico. Porque aquilo ali danificou a parte da visão no cérebro dele. Então, a epilepsia é muito perigosa por conta disso. Porque depois de um ataque epiléptico, pode ser que aconteça alguma coisa em algum ponto ali que não tenha retorno. Queimou, já era. É o cérebro que a gente está falando. Pode ser que não aconteça nada. Mas, mesmo assim, uns estudos mostram, né? Esse livro aqui, que fala de nutrição canina. Esse aqui, ó. Que é Nine Nutri Genomics. Não sei se está dando para vocês verem direitinho. Mas, a autora mostra que quando um cachorro ou mesmo uma pessoa tem um ataque epiléptico, é como se o corpo dele aprendesse a como ter o próximo. Então, quanto mais ataques ele tem, mais ataques ele vai ter. Essa é a sequência que se espera, normalmente, né? Normalmente, aí, o que acontece. Então, a gente tem que frear essa quantidade de ataques epilépticos, né? E para que o cachorro tenha cada vez menos, e não cada vez mais. E aí, o ataque epiléptico é por conta do quê? São estímulos elétricos descontrolados no cérebro. E aí, isso gera o quê? Uma atividade excessiva e anormal das células cerebrais. E aí, começa a entrar em parafuso o cérebro, literalmente. E aí, quais são alguns dos sinais de epilepsia que você pode observar no seu cachorro? Nem todo ataque epiléptico, nem toda convulsão é aquela que a gente vê, às vezes, no filme, né? Que a gente escuta falar que é o animal cair de lado, ficar ali pedalando e babando e tal. Não, não necessariamente é isso. Pode ser um cão que fica caindo de lado, pode ser um cão que perde o controle dos membros. Podem ser os membros enrijecidos. Tem ataque epiléptico que fica, assim, travado, né? Não fica pedalando. Pode ser com pedalado também. Pode ser vocalização excessiva. O cachorro para com uau, 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 uau. Pode ser que aquilo seja uma convulsão, um tipo de convulsão. Espuma pela boca. No caso de espuma pela boca, tem que tomar muito cuidado, porque pode ser raiva. Pode estar muito raro raiva hoje, né? Em cães, pelo menos. Mas pode ser raiva, então tem que tomar muito cuidado. Acontecer qualquer um desses sinais, vá ao médico veterinário. Isso é muito importante. E quais são as causas de epilepsia? Pode ser um tumor cerebral. Pode ser por conta de algumas medicações. Algumas medicações podem causar epilepsia em animais que são sensíveis a essas medicações. Venenos. Toxinas em alimentos também podem causar epilepsia. Inflamação ou infecção. E esse ponto da inflamação é muito importante. A gente vai bater muito nessa tecla. Porque um corpo que está inflamado, ele pode não estar inflamado em um nível de... Por exemplo, machucado em algum lugar que vai ficar inflamado, vai ficar vermelho, dolorido e tal. Ele pode estar com uma inflamação em um nível celular. E essa é uma inflamação que não é assim tão detectada. Não é detectada na maioria das vezes. E um cérebro pode estar inflamado. Um cérebro inflamado vai mudar ali a dinâmica das células cerebrais. Pode ser que as células comecem a ficar com atividade excessiva e o animal tenha uma epilepsia ou uma convulsão. A meningite também pode causar isso. O que é a meningite? Ao redor do cérebro e da medula espinhal tem umas camadas ali. Como se fosse um... Imagina assim, um saco plástico que envolve ali tudo. Ali são as meninges, esse saco plástico. E a meningite é a inflamação dessas estruturas. Hipoglicemia, baixa de açúcar no sangue, pode causar epilepsia. A otite ou sinusite pode causar epilepsia porque está tudo muito perto do cérebro. Qualquer coisa, a otite, por exemplo, é uma inflamação o quê? Do ouvido. A sinusite é uma inflamação dos sinos nasais, que tem umas cavidades no crânio. É uma inflamação desses locais, está muito perto do cérebro. Então, pode atingir a atividade do cérebro e causar a convulsão. Um AVC, um coágulo também pode. Vacinose. O que é vacinose? É uma reação adversa por conta de uma vacina. Então, é importante discutir isso com o médico veterinário. Uma vacina pode causar convulsão no animal. E problemas anatômicos, por exemplo. O cachorro nasceu com uma deformidade no crânio, que tem uma reentrância do osso para dentro da cavidade onde fica o cérebro. E aí, essa reentrância está ali, batendo no cérebro. Pode causar uma convulsão. E aí, com relação à epilepsia, vamos fazer o quê? Eliminar as causas ambientais que podem estar dando gatilho para que as convulsões aconteçam. Então, aquele que a gente estava falando de vacinose. Converse com o seu médico veterinário se o seu animal realmente precisa ser vacinado, se o seu animal tem convulsão. Porque a vacina pode estimular que ele tenha convulsão. Pode estimular convulsão em animais que nunca tiveram convulsão. Pode acontecer. Então, o animal que já tem convulsão, ele já está mais predisposto a isso. Será que esse animal realmente precisa ser vacinado? Será que não dá para pensar em outra alternativa? Então, converse com o seu médico veterinário. Remédios contra pulgas e carrapatos. São todos inseticidas. Tanto aquela pipetinha que coloca aqui na nuca do cachorro, a coleira, aquele comprimidinho que ele mastiga lá, engole e dura três meses. Todos são inseticidas. E o mecanismo de ação desses inseticidas, eles atingem o sistema nervoso dos insetos. E dos aracnídeos, no caso dos carrapatos. O sistema nervoso é o quê? É como se fosse o cérebro desses bichinhos. Eles não têm cérebro, mas têm um sistema nervoso. Só que existem semelhanças entre as células que estão ali e as células dos mamíferos, dos cães, por exemplo. Então, pode até ser raro, mas um inseticida, um remédio contra pulga e carrapato, pode dar o gatilho para o cachorro ter uma crise convulsiva. Então, um animal que já sofre disso vai ter que receber um tratamento diferenciado com relação a pulga e carrapato. Não vai usar esse tipo de remédio. De jeito nenhum, um animal saudável não deveria receber. Temos alternativas. Mas um animal que sofre de epilepsia ou condução nunca deve receber isso. Então, você pode usar produtos à base de nin, você pode usar produtos naturais. Tem um kitizinho com várias ervas que serve também, que é muito bom. Você encontra esse produto lá no loja Zé Animal, tem links aqui na descrição para eles. Tá bom? Mas nada de usar essas pipetas, essas coleiras, nada disso, porque isso pode estimular que o seu cachorro tenha um ataque convulsivo. E também problemas na tireoide podem fazer com que o cachorro tenha convulsão. Então, se o seu cachorro está passando por isso, leve no veterinário, peça para ele realizar esses exames aqui. T4 total, T4 livre, T3 total, T3 livre, anticorpos contra a tireoglobulina, anticorpos contra T3 e anticorpos contra T4. Tudo isso para ver, porque às vezes a fonte da convulsão é um problema na tireoide. E tratando a tireoide, o animal vai parar de ter convulsões, nos melhores casos, ou ele vai diminuir a quantidade de convulsões, vai diminuir a quantidade de remédio que ele precisa tomar, e a gente vai arrumando aqui, ali, aqui e ali, para chegar a um bom resultado. Agora, com relação à alimentação, que é o foco aqui do canal, alimentação natural. Então, olha só, nunca dê esses alimentos para cães que têm convulsão. Alimentos que promovem a inflamação. Lembra que a gente estava falando da inflamação antes? O corpo tem que inflamar cada vez menos. Isso serve para livrar o cachorro, livrar as pessoas de tantas outras doenças. Um corpo que inflama menos é um corpo que vai ter menor incidência de câncer, menor incidência de convulsões, menor incidência de problema renal, etc, etc. Certo? Então, alimentos que promovem a inflamação. Corantes e conservantes químicos promovem a inflamação. Trigo, milho, soja, tudo isso está presente na ração. Então, olha, tomar cuidado com a ração. Um animal que sofre de convulsão ou epilepsia tem que mudar para a alimentação natural, isso é importante. A carne bovina também e os derivados do leite podem ser gatilhos para a convulsão, porque eles são alimentos que promovem a inflamação do corpo. Alimentos com alto índice glicêmico são alimentos que podem estimular a ocorrência de convulsões ou epilepsia. São alimentos que fazem as quantidades de açúcar no sangue variar de forma muito rápida. Então, temos aí bolo, pão, biscoito, arroz. Todos esses tipos de alimentos são alimentos de alto índice glicêmico. Então, por exemplo, a pessoa tem um cachorro em casa que está sofrendo de um ataque pléptico, de uma convulsão, e a pessoa, não por maldade, é claro que não, mas ela fica ali com dó do cachorro e fala, poxa, coitadinho, né, vou dar um pãozinho aqui para ele, poxa, ele teve uma convulsão, poxa, isso está atrapalhando o tratamento dele e pode fazer, na verdade, piorar. Eu vou ensinar para você um petisco no final desse vídeo, como eu falei, que é adequado para animais que sofrem de convulsão. Então, vamos cortar pão, bolo, biscoito e arroz aí desses cachorros. Vamos cortar trigo, milho e soja, carne bovina e derivados do leite. Então, a ração é bom, procurar outra alternativa, a alternativa é alimentação natural. Outros alimentos, né, temos aí, alimentos que tenham glutamato ou aspartato, eles dois são aminoácidos. Novamente, temos o trigo, aveia, cevada, feijão, lentilha, soja de novo, amendoim, semente de abóbora, carne de peru, carne de coelho. Todos esses alimentos que tenham esses dois aminoácidos, ou um deles, né, o glutamato ou o aspartato, não devem ser dados para os cães que sofrem com epilepsia, porque esses aminoácidos estimulam, eles excitam as células do cérebro. Então, entra naquela atividade frenética, lá de excitação, que é ruim para o nosso paciente com epilepsia. O alecrim e o orégano são temperos, né, são temperinhos ali que podem ser usados na alimentação natural. São indicados mais para animais saudáveis. Animais que sofrem com convulsão não devem receber nem alecrim nem orégano, porque eles podem estimular que ocorram novas convulsões. Agora, alimentos bons, alimentos que você deve dar para o seu cachorro. Dê alimentos ricos em cálcio e magnésio, dê alimentos ricos em vitamina A, B, C e E, dê alimentos ricos em ômega 3, dê o suplemento ômega 3. Ômega 3 por quê? Porque ele é anti-inflamatório, né? O cálcio e o magnésio por quê? Porque eles são minerais que são calmantes para o cérebro. Eles ajudam o cérebro a manter ali uma atividade normal, sem exagerar, certo? E essas vitaminas são importantes também para o metabolismo do cérebro, para que o cérebro funcione de forma adequada, o metabolismo das células também funcione de forma adequada. E, novamente, algo que eu tenho batido muito nessa técnica nos últimos vídeos, probióticos e pré-bióticos. Os probióticos são as bactérias boas que tem no intestino do cachorro, tem no nosso, enfim. Então, você deve dar kefir de leite para o seu cachorro, por exemplo. É um excelente probiótico para ele. Ou você pode comprar aquele comercial mesmo, né? Que vende ali em pet shop, por exemplo. Mas o melhor é sempre natural. Então, o kefir é o ideal. E por que isso? As bactérias ruins que crescem no intestino, elas são eliminadas pelas bactérias boas. Se o animal não recebe bactérias boas, as bactérias ruins vão crescer e elas vão produzir toxinas que vão cair no sangue. E do sangue vão direto para o cérebro. E lá no cérebro vão excitar o cérebro, né? E vai causar crise convulsiva. Então, não tem como um animal que sofra de tudo isso, né? De convulsão, de epilepsia, melhorar o tratamento, né? E ir retirando aí parte do medicamento sem receber esse suplemento, sem receber esses minerais, vitaminas, ômega 3, probióticos e pré-bióticos. Os pré-bióticos são a comidinha que as bactérias boas gostam. Um excelente pré-biótico para os cachorros é a biomassa de banana verde. E tem tudo isso aqui no canal. Se você procurar aí pro probiótico e pré-biótico aqui no canal, você encontra vídeos com relação a isso. Agora, um alimento que é importantíssimo para um animal que sofre de epilepsia é a gelatina natural, aquela que não tem sabor. Não pode usar aquela gelatina de morango, de uva, entendeu? Aquilo ali tem açúcar e tem adoçantes. E adoçantes fazem mal. Existem adoçantes que tem aspartato, que vem do aspartame, né? O aspartame tem aspartato. E a gente já viu que o aspartato é um aminoácido ruim, que pode estimular a convulsão. Então, a gelatina é natural sem sabor. Ela é rica em glicina. A glicina é um aminoácido muito bom, que ajuda a proteger o cérebro. Então, vai ser legal. E também é anti-inflamatório, vai diminuir a inflamação dentro do corpo. E a dose para os cães, essa dose vai ser dada duas vezes por dia, misturada ali com algum alimento. Eu recomendo o ovo cru. Ovo cru é excelente. Então, cães aí de 4,5 kg a 11 kg, vai receber uma colher e meia de chá da gelatina em pó sem sabor, duas vezes por dia, de manhã e de noite. Cães de 11 a 22 kg, três colheres de chá da gelatina. Cães de 22 a 34 kg, seis colheres de chá da gelatina. Seis de manhã, seis de noite. E cães acima de 34 kg, três colheres de sopa da gelatina em pó sem sabor. Três colheres de sopa de manhã, três colheres de sopa de noite. Agora é o petisco que todos estavam esperando. Não é verdade? Petisco é uma delícia. Os cachorros adoram. É o petisco da gelatina natural sem sabor. É muito fácil de preparar. Você vai precisar de meio copo de gelatina em pó sem sabor, de meio copo de Gatorade para cães gelado. Eu ensino a fazer o Gatorade num vídeo aqui no canal. Dá uma procurada. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui em algum lugar também para você assistir esse vídeo. Se você não conseguir fazer o Gatorade, você pode precisar em outro líquido que tem a função de dar um sabor para esse petisco. Que tal aquele caldinho que sobra ali da carne? Aquele caldinho ali da carne crua, né? Pode ser dado, por exemplo. Ela é bacana. E um copo e meio de água fervendo. Você vai pegar a gelatina e vai misturar ali com o Gatorade para cães gelados. Vai dissolver ali a gelatina no Gatorade. Depois vai adicionar a água fervendo e vai misturar até ficar uma mistura homogênea. E depois você vai resfriar, colocar na geladeira e vai virar gelatina. Vai solidificar. E você vai cortar ali cubinhos e dar para o cachorro. Até 10% do total da dieta por dia. Então, por exemplo, eu tenho um cachorro que come 100 gramas de pode ser ração, né? Ou de outro alimento. De alimentação natural. Ele come 100 gramas de alimento por dia. É isso que importa. Se ele come 100 gramas, eu vou dar 10 gramas por dia dessa gelatina para ele, desse petisco. Entenderam? É assim que funciona. Se o cachorro come 500 gramas de alimento por dia, ele pode comer até 50 gramas dessa gelatina. E, como eu falei no slide anterior, ela é riquíssima em glicina, que ajuda a proteger o cérebro. É anti-inflamatório. Então, é totalmente adequada para o animal que sofre de convulsão, que é um problema no cérebro. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui nesse canal, se você está chegando aqui agora. Não deixe de conferir o canal NP-Catch, alimentação natural para cats. Não deixe de conferir a loja Zen Animal, a loja Fralda Pet, o site Adestra em Casa. E todos os links importantes estão aqui na descrição do vídeo. Links muitas vezes com descontos. É, por exemplo, a loja Zen Animal tem desconto de 5% se você usar o cupom ANPDOG. Tá bom? São todos os nossos parceiros aí, pessoas que desenvolvem também um trabalho maravilhoso com relação aos cães e também com relação aos gatos. Beleza, pessoal? Um beijão para vocês, uma excelente semana e até a próxima.